Olá pessoal, eu sou a Priscila, no vídeo de hoje vamos falar aqui então sobre mais uma vez a Take 2 e declarações que o presidente deu essa semana aí sobre diversos assuntos no mundo dos games e uma delas eu trouxe pra vocês ontem e no vídeo de ontem, vai lá conferir, vou deixar o link aí como sugestão no final desse vídeo pra você aí ver e nesse vídeo aqui vamos falar sobre a declaração que ele deu, que segundo ele, a visão deles, que a indústria de jogos está indo pro caminho, indo em direção a uma indústria 100% digital, segundo ele as vendas de jogos físicos provavelmente desaparecerão em uma linha de tempo aí de 5 a 20 anos e a partir daí a gente vai ser 100% digital cara, tu só vai comprar o jogo, fazer o download e só, tu não vai receber a caixinha com a mídia física, como GTA 5 tu vem com um mapa né, tu ganha esse mapa na mídia física que tu compra e etc. Então abre aspas pro que ele falou, eu simplesmente não posso prever se isso é com 5 anos, 10 anos ou 20 anos, provavelmente é menos de 20 talvez mais que 5, mas acho que finalmente iremos chegar lá, as coisas estão se movendo nessa direção, eu acho que ao longo prazo será 100% digital, tudo será 100% digital e acho que será um pouco mais rápido do que as pessoas imaginaram e honestamente a Sony e a Microsoft fazem um bom trabalho com seus serviços, você tem mais pessoas no Xbox Live, mais pessoas na PSN e isso ajuda, a verdade é que nosso varejo físico ainda é a maioria dos nossos negócios e nossos parceiros são muito importantes e queremos fazer de tudo que pudermos para suportar esse ambiente e nós fazemos, eles são parceiros de marketing e distribuição muito forte para nós, mas novamente está fora do nosso controle, se queremos isso ou não, parece que é algo que vai acontecer eventualmente, fecha aspas. Então segundo ele, na visão deles, é que a longo prazo vai ser assim realmente impossível né, se manter aí as vendas, se manter com relevância que tem hoje em dia, as mídias físicas né, na visão dele vai ser 100% digital no futuro. Cara, eu vou falar aqui minha opinião tá rapidamente, eu acho que sim, isso aí é uma tendência a acontecer cada vez mais, principalmente se o preço, por exemplo né, tu tem a Steam que hoje em dia para PC é só digital, tu só compra os jogos, baixou, instalou, já era, formatou o computador, tu instala na hora que tu quer novamente e isso dá uma praticidade muito grande, mas eu acho que para console pelo menos, sei lá, daqui a 10 anos, eu acho muito pouco tempo para isso acontecer sabe, eu pelo menos para console eu prefiro ter a minha caixinha, o meu jogo digital, porque quando eu estou offline eu entro lá, instalo, tudo bonitinho, não preciso de estresse, mas, e eu gosto de ter né, o disco e tudo mais, eu pelo menos prefiro ter o disco, mas tem gente que prefere ter digital para economizar até espaço em casa né, e eu acho assim, que se o mercado for caminhando a diminuir mais o preço digital, meio que para incentivar a galera a começar a comprar mais digital, isso vai ser com certeza algo de poucos anos a acontecer, as vendas digitais passarem muito as vendas físicas dos jogos, agora se manter no mesmo preço mano, eu prefiro comprar física como eu falei, se é o mesmo preço, para eu ter algo digital ali, ter a caixinha, ter um mapa, ver uma coisa a outra, um manual, eu gosto de ter, principalmente dos jogos, das franquias, que eu tenho mais carinho, então é algo que realmente eu prefiro comprar em disco, sabe, se é o mesmo preço eu prefiro comprar em disco, agora se for mais barato, e isso com certeza vai ser algo muito rápido a acontecer, pelo menos é isso a minha opinião, do jeito que está atualmente, sendo o mesmo preço praticamente, eu não acho viável não, e eu não acho que a indústria, os consumidores vão começar a comprar só digital, sabe, com o tempo né, talvez daqui cara 10, 20 anos, 10 anos eu diria até pouco ainda, eu acho pouco, tá, eu diria 20 anos, 30 anos, quem sabe né, não é todo mundo também que tem uma internet super rápida para baixar os jogos, principalmente no Brasil, e outros países que a internet é um pouco mais ilimitada, isso não vai acontecer nem tão cedo, pelo menos essa é a minha visão, né, o que vocês acham cara, comentem aí, e isso claro que também já abre todo um parêntese para ver aí se isso incluiria os planos, obviamente, da franquia GTA, como a Tech Show é dona da Rockstar, ela que manda, então se ela disser ó, só vai ter digital agora GTA, GTA, para mim vai ser muito triste, porque eu gosto de colecionar as caixinhas cara, eu gosto de ter a mídia física ali dos jogos né, eu tenho 3 mídias físicas aqui do GTA 5, eu tenho do PS2, do GTA Liberty Series, já mostrei aqui para vocês, e sempre quando eu vejo algo eu compro, sabe, porque eu gosto de ter para colecionar, então vai ser algo triste para mim cara, vai ser algo triste, bem triste assim, mas enfim, o que é que vocês acham, comentem aí, a opinião de vocês, a gente se encontra então no próximo vídeo, o link da matéria para quem quiser ver todo, né, que ele falou, todos os detalhes, etc, da entrevista, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem, e a gente se encontra então no próximo, comentem a opinião de vocês, compartilhem o vídeo, que isso me ajuda pra caramba, e sempre fica ligado aqui na aba comunidade do canal, que eu vou sempre interagir com vocês por lá, ou melhor, vai ter uma enquete lá, vota lá cara, e a gente se encontra então no próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho